Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por ouvir sua leitura de 10 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você se conectará facilmente com outras pessoas hoje, querido Arqueiro, enquanto a Lua continua sua jornada por Libra e sua 11ª Casa Solar. Infelizmente, você pode se esgotar emocional ou mentalmente quando Luna compartilhar um aspecto desequilibrado com Vênus esta tarde, especialmente se outras pessoas estiverem despejando suas emoções em você. Não se sinta culpado por estabelecer limites se precisar de um respiro social, mas tente não perder a graça no processo de pedir espaço. Boas vibrações fluirão esta noite, quando o Sol e a Lua se alinharem, marcando a ocasião perfeita para apoiar seus pequenos negócios e restaurantes locais favoritos. Conecte todos os fragmentos de pensamentos e a saída resultante tornará muito mais fácil para você se livrar de certas situações complicadas. Não se deixe prender a coisas em que não acredita. Basta jogá-los e seguir em frente. Embora rodeios não seja seu melhor atributo, mas você tem que fazer isso às vezes. Você pode se sentir um pouco desconectado emocionalmente esta tarde, querido Ashir, enquanto a Lua de Virgem enfrenta o nebuloso Netuno. Embora o foco em sua lista de tarefas e responsabilidades profissionais possa funcionar como uma distração bem-vinda, é importante que você enfrente suas emoções quando a oportunidade se apresentar. Felizmente, a energia se estabilizará à medida que a noite cai e Luna se conecta com Mercúrio, incentivando você a se socializar com as pessoas que fazem você se sentir amado, seguro e fundamentado. Considere presentear-se com algo especial antes que o dia termine e a Lua se alinhe com Plutão, encorajando você a abraçar o luxo. Seus sonhos estão oferecendo algumas coisas muito legais agora, mas isso não significa que você precisa passar o dia todo dormindo. Pode haver uma pista ou duas para você acompanhar, no entanto. O trânsito Mercúrio-Plutão de hoje inclina pensamentos mais profundos, querido Sagitário. Você pode experimentar um forte impulso para entender algo. Um tópico ou linha de pensamento pode mantê-lo alerta e ansioso, e as conversas podem ser perspicazes e ponderadas. Com esse trânsito, você pode se sentir um pouco paranoico, preocupado ou simplesmente focado. A intensidade mental aumenta. É melhor usá-lo para firmar seus gastos ou identificar falhas para que você possa corrigi-los. Resolver um problema financeiro pode estar nos cartões. No entanto, procure tirar algum tempo de um problema se ele estiver drenando ou distraindo você de suas prioridades. As melhores coisas da vida geralmente não são coisas, em si. Por mais que você ame um tesouro adquirido e reunido, é a conexão humana que traz o maior valor para o seu mundo hoje. Mas não se esqueça, as pessoas, ao contrário das coisas, nem sempre se enquadram em arquétipos, categorias ou princípios de organização. Permita que as conversas fluam sem tentar descobrir a filosofia mais ampla. Quando você relaxa no momento, é provável que tenha uma discussão mais inspirada de qualquer maneira. Afinal, parece que você não precisava se esforçar tanto. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você realmente valoriza, Sagitário? É hora de ser honesto consigo mesmo sobre suas oportunidades financeiras, o status de sua conta bancária e como você valoriza seu valor como profissional quando Mercúrio em Capricórnio faz conjunção com Plutão em Capricórnio. A conjunção será uma experiência cósmica reveladora, pois o ajudará a mergulhar na verdade. Quer seja mais introspectivo ou algo que saia na conversa hoje, a conjunção pode lhe dar uma perspectiva sobre sua segurança e estabilidade. Abrace esta oportunidade de transformar você e seus meios. Este é um dia para pensar em como seu relacionamento com as finanças faz você se sentir, Sagitário. Você é encorajado a ser prático em seu pensamento. É possível que algumas preocupações venham à tona e gerem alguma ansiedade interna, por isso é importante capturá-la antes que aconteça. Anotar suas preocupações ou pensamentos sobre dinheiro é uma boa maneira de avaliar o que você precisa fazer e trazer maior equilíbrio ao seu eu interior. Não deixe que nenhuma ansiedade tome conta de você, Sagitário. É quase um ano novo e um novo começo e hora de permanecer positivo. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de fevereiro são 4, 17, 25, 30, 2, 30 Amor diário Você tende a ser bastante alegre quando se trata de sua inteligência, humor e comunicação, Sagitário. Isso acontece por causa de sua natureza genuinamente autêntica e jovial. No entanto, o clima cósmico de hoje o capacitará com grande força e potência quando se trata de seus pensamentos e palavras. Mercúrio mental O planeta mensageiro cósmico da mente e da conexão se unirá em uma conjunção exata com a potência de Plutão. Isso garante que, se você quiser persuadir alguém de seus desejos, como um parceiro ou uma opção romântica em potencial, eles podem rapidamente se encantar com seus pedidos. Use o poder com sabedoria O dia pode ter um começo brilhante com você chegando ao auge do sucesso. Cheio de entusiasmo, você pode decidir partir para uma odisseia em que deseja apenas que seu parceiro o acompanhe e mais ninguém. Então parta em sua odisseia para o destino dos seus sonhos. Para aumentar o prazer, você e sua amada vão se sentir muito bem na companhia um do outro. Enquanto estão alegres, vocês vão abordar os graves problemas que surgiram no passado entre vocês dois. Você e sua carametade estarão mais do que dispostos a ir até o fim e encontrar uma solução para esses problemas. Transforme as noites sombrias e tristes em luminosas, carregadas de amor e ardor. Você está sempre confortável com o movimento para a frente e está cheio de energia apaixonada. Mas não o deixe sair sem o devido controle e canalização. A chave para uma vida amorosa bem-sucedida é o equilíbrio. Procure estabelecer um equilíbrio adequado entre sua vida pessoal e profissional, dando tempo suficiente para os acontecimentos de ambas as áreas. No trabalho. Você vai acertar na mosca hoje. Seus olhos estão bem fixos no alvo e você vai acertar o que quer que tenha mirado. Apenas seja paciente se ocorrer alguma alteração no local de assento ou você poderá ser solicitado a trabalhar em um local totalmente novo. Ao contrário do que você acredita, este novo espaço de escritório aumentará a sua confiança e sua capacidade de atuar de forma independente. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira. A lua está em virgem e na sua décima casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde Você parece estar um pouco estressado. Procure praticar esportes fitness que sejam ao ar livre como natação ou yoga. Você deve fazê-lo regularmente para fortalecer seus músculos e capacidade pulmonar. No entanto, evite se o tempo estiver muito frio lá fora, você será afetado negativamente. Em tal condição, vá a uma academia e, sob a orientação de um treinador, faça os exercícios leves de condicionamento físico. Este é um excelente dia para se concentrar nas situações e relacionamentos que lhe trazem alegria. Tente se concentrar nas coisas que lhe trazem alegria e o ajudam a se sentir grato hoje. A labradorita é um cristal criativo e intuitivo que conectará você ao seu eu superior hoje. Coloque a labradorita perto de seu bloco de notas enquanto escreve para ajudar os pensamentos e ideias inspirados a fluir. As bagas são ricas em fibras e ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais, saque. Comece o dia com um smoothie de couve e frutas vermelhas para energia e satisfação. Adicione sementes de chia para ficar cheio ao longo do dia. Família e amigos Existe uma grande possibilidade de que uma terceira pessoa tente intervir em seu relacionamento com mais intenções. A pessoa provavelmente é confiável e alguém de quem você depende. Portanto, aceite qualquer informação sobre seu parceiro com uma boa dose de ceticismo. Você pode ser alvo de ciúme e decepção por causa de seu parceiro. Você precisa confiar em seus próprios sentimentos. Lamento dizer isso, mas provavelmente haverá assuntos mais urgentes do que perseguir seus prazeres hoje. No geral, os planetas acima estão se unindo em um alinhamento bastante agradável que certamente fluirá positivamente e lançará um brilho saudável e agradável ao longo do dia. E você certamente sentirá essas bênçãos. A única ressalva é que você os sentirá em seus setores de trabalho e dinheiro, e não em qualquer lugar romântico. O mensageiro Mercúrio está passando pela sua segunda casa de renda e, enquanto está aqui, ele está alcançando o céu para formar um ângulo harmonioso com a lua intuitiva em sua décima casa profissional de metas e realizações de carreira. Marque todas as tarefas urgentes, depois vire-se e entre no espírito das coisas, tudo é possível em um dia como hoje. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.